Você que vive, por nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés Alçando a sua voz, o universo se faz Não há um nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo o ar, com tudo o dia em mim Confessarei que seus em terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o suelho doceará a ouvir teu nome Deus é o teu nome Todo o seu compreensão Foi para a luz dela, teu nome Deus é o teu nome E mesmo sendo o ar, com tudo o dia em mim Confessarei que seu em terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o seu compreensão E mesmo sendo o ar, com tudo o dia em mim Deus é o teu nome Deus é o teu nome Deus é o teu nome O resto nos vemos promessa Com vado, tudo a cena Com vado, seja um santo meio "-Kolha, soia do tempo, Senhor, soia do tempo, Seu físico, no lini santo, em santo, Jesus, 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 não há ninguém, não há ninguém com tu, Jesus. Jesus, 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 Jesus